E antes de encerrarmos, mais uma boa notícia. É mais uma história de superação, de recuperação de uma paciente infectada pelo novo coronavírus que recebeu alta. A mulher de 60 anos voltou para casa depois de passar 17 dias internada em um hospital particular na região de Campinas, interior paulista. Além da Covid-19, ela foi diagnosticada com dengue e também hipertensa. Justamente por ter um quadro de saúde muito delicado, a paciente recebeu alta sob aplausos acalorados da equipe médica ao deixar a unidade de saúde. Parabéns!